Linksell, aliado do seu celular, de volta ao Shop Tour, muito satisfeitas, com sucesso extraordinário, né? Devo aqui principalmente para agradecer todo o sucesso que o Linksell tem feito por todo o Brasil, frente aos consumidores, frente aos lojistas, inclusive hoje a promoção é para fortalecer a venda diretamente no lojista, diretamente no rependedor. Por quê? Porque nós já não estamos dando conta de atender o consumidor final. Então nós queremos que você, lojista, tenha o Linksell na sua loja. Por quê? Porque o Linksell é um sucesso de venda. Nós conhecemos a qualidade, conhecemos a vendabilidade do produto. Então você precisa ter o Linksell na sua loja. Legal, você que está assistindo o Shop Tour, tem uma loja de telefonia, ou quer começar a trabalhar com esse tipo de produto, entra em contato. Eles também são distribuidores da celular, tem vários outros produtos interessantes, como por exemplo o Viva Voz, carregador inteligente de bateria, que ele descarrega para carregar a bateria novamente, que não causa efeito memória, tá? E o Linksell, que é um sucesso de vendas extraordinário, pode ser ligado em qualquer tomada. Ele serve para você utilizar o seu telefone celular na casa de campo, na casa de praia, na sua casa, na cidade, carregar a sua bateria, enfim. Produtos bons você tem aqui com essa empresa, que está com promoção especial para o lojista até sábado, dia 2, de segunda a sexta, de 8 da manhã até 6, sábado também, de 8 às 6. Precisa ter o Linksell na sua loja, ligue para nós. O telefone daqui é 448-8643, 448-6035. Eles estão na Rua Jônio 94, em São Bernardo do Campo, no Jardim do Mar, pertinho da Cidade da Criança. É isso. Tá certo, Tia Elisa? Exatamente. Ligue para nós, fazemos qualquer negócio. Tá ligado.